A noite e dia que vem, vamos todos cantar pra você A noite, parabéns pra você, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus Salve, salve seu aniversário, com muitos anos de vida Pra viver mais de um centenário, parabéns pra você Muitos anos de vida, amados todos, cantar pra você Parabéns, parabéns pra você, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus Que de tua garantia, na Alemanha Salve, salve, salve seu aniversário, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus Arte de outro, conalisou uma invention, parabéns pra você Muitos anos de vida, amados todos, cantar pra você Parabéns!